Salve, salve, jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Off-Life, no canal de Magic Volta do Jornador Casual. Eu sou o Vinicius Sorin, e você está assistindo mais um deck tech de Commander, ok? Hoje eu trago para vocês mais um comandante de Dominária, lembrando que eu já falei, já tem vários vídeos aqui no canal sobre vários dos comandantes dessa coleção, né? Vou estar deixando um card aqui em cima para você conferir, né? Quais vídeos são esses, quais comandantes são esses. Mas eu estou começando a falar agora mais detalhadamente sobre cada um deles, né? Então, hoje eu vou falar aqui sobre a ou o Muldrota, né? Não sei qual é o gênero dessa criatura, acredito que seja ela, né? The Wavetide, certo? É um dos comandantes aí mais hypados dessa coleção. É uma das cartas aí, né? Que está causando alguns spikes, né? Enfim, existe muita expectativa em torno desse comandante, então eu resolvi fazer esse deck tech aqui, montar um deck com ele e testar, né? E trazer para vocês aqui o resultado desses testes, né? O meu veredito aí sobre esse comandante, né? O deck realmente é muito legal, né? A Muldrota é um comandante bem forte. Eu não vou dizer que seja OP, porque não é. Seria mentira se eu dissesse isso. Mas eu constatei que ele é uma carta legal sim, ok? Primeira coisa que eu tenho, vamos falar primeiro o que ela faz, né? A Muldrota é um comandante de 6 manas, né? São 3 genéricas, uma preta, uma verde e uma azul, é um comandante sultai. Ele é 6 barra 6 e tem só uma habilidade, né? É uma habilidade estática. Durante cada um dos seus turnos, você pode jogar, né? Até um card de permanente de cada tipo de permanente do seu cemitério, né? Então, terreno, artefato, encantamento, criatura e planeswalker que estiverem no seu cemitério, Você pode conjurar um de cada um desses tipos aí do seu cemitério, conjurar, né? A partir do seu cemitério. Uma carta bem legal, porque eu traço um paralelo dela com duas cartas no Magic, né? Que em efeitos parecidos, uma delas é o... como é que é o nome dele? Carador, né? Que é um comandante legal, aí no commander, bem quisto, ok? E a Giza e Geraf, né? Da coleção lá de Lorcana, que permite que você conjurasse um card de criatura, né? Do tipo zumbi, por turno aí, do seu cemitério, né? O Mudrota, ele tem um efeito... ele é um upgrade desse tipo de card, né? Ele é quase com uma vontade de Algmorph, né? Em forma de criatura aí. Bem legal, um bicho bem bacana. E vamos lá, vamos ver como é que é o deck dela, né? Primeira coisa que eu tenho a falar sobre a Mudrota é o seguinte. Pra você montar um deck aproveitando o máximo do potencial desse comandante, você vai gastar muito. É um deck muito caro, porque ele usa peças bem caras, como vocês vão ver aqui no decorrer desse vídeo, certo? O deck que eu vou apresentar pra vocês aqui não é um deck budget, então é um deck bastante caro, mas você tem que fazer uma versão budget também, ó. Vou dar algumas sugestões aqui no final do vídeo sobre algumas cartas que você pode substituir por certas peças que são, sei lá, mais de 50 reais, algumas chegam a passar dos 100 reais, algumas cartas que a gente tem aqui no deck. E são cartas que realmente tem muita funcionalidade e jogam muito deck que, assim... Em alguns casos são até indispensáveis, né? Você não tem como fugir delas, mas com um esforço você consegue montar uma lista alternativa aí gastando um pouquinho menos, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre o deck da Mudrota. Eu separei aqui, né, o deck pelas funções das cartas, aqui a gente tem os terrenos, são 37 no total. Primeira coisa, né, a coisa mais importante que você tem que ver quando você vai montar um deck de Mudrota, o seu deck tem que ter comando de bico, tem que ter. E essa carta é muito boa nesse deck, cara, sim, sério. Nós estamos falando de um comandante que ele custa 6 manas e ele, além do efeito dele, né, que é muito bom, ele não tem mais nada, ele não tem nenhuma forma de proteção, ele não se defende sozinho, não tem nenhuma forma, não tem nenhum mecanismo de custo alternativo, né? Então, se ele morrer você vai ter que pagar 8 pra fazer e, cara, é muita coisa, né? Cara, você ter um comand bico no seu deck é essencial, porque essa carta tem muita sinergia com o comandante, porque pra que você monte um deck puramente baseado nesse comandante, que é o que eu recomendo, porque vale muito a pena, é muito bom, o deck está muito bom, você precisa ter meios de ter acesso a ele fácil, né? Um desses meios, né, o principal desses meios é a comand bico, porque se o seu comandante está na zona de comando, você sacrifica o comand bico, coloca ele na sua mão, você vai pagar 6 de novo pra jogar, e logo assim que você fizer ele, você faz o comand bico de novo no cemitério. Então, é uma forma de recursão muito boa aí, uma forma de... Você sempre ter acesso ao seu comandante fácil, ok? Então, o comand bico é uma peça essencial no deck, no independente se você está fazendo um deck budget ou um deck mais otimizado, tem que ter comand bico, a primeira dica que eu dou é essa daí. Outros terrenos que a gente tem aqui não tem mais nada demais, né, nós temos aqui uma strip mine, que é um terreno que você vira pra sacrificar e destruir um terreno, né, como eu já falei, a gente consegue jogar terrenos do cemitério, é só jogar na outra manjada, né, você fazer strip mine, destruir o terreno do cara e depois fazer o strip mine de novo do cemitério, né? Caso você não queira usar o strip mine, tem outras opções também mais baratas, né, você tem a... Quarteirão Fantasma, você tem... Umas outras cartinhas aí que você estoura também pra destruir o terreno. Então, são opções aí que você pode usar no lugar da strip mine que tá custando em torno de uns 20 reais aí esse terreno, ok? Fora isso, não tem mais nada que mereça ser mencionado. Ah, temos aqui alguns terrenos que tem reciclar, certo? Essa mecânica de reciclar, ela é muito útil nesse deck, porque, obviamente, no caso dos terrenos aí, você pagar um pra reciclar, comprar uma cartinha e depois você, se você já com o Muldota na mesa, você simplesmente pode jogar o terreno do seu cemitério, né, você não vai perder aquele carro. Então, é uma forma de transformar os seus terrenos em cantrips, né, ou qualquer carta com reciclar aí, né, do seu deck, ok? Então, eu creio que você se dá a jogar muito com o Muldota, anotado aí. É, aqui nós temos as cartas de ramp, certo? E aqui nós temos algumas peças interessantes, ok? Deixa eu até separar elas aqui, porque... Solring é... tem que ficar falando em Solring, Simit também não. Tá. Uma coisa que é interessante nesse deck, né, são efeitos de... de sacrifício, ok? Mais especificamente falando, cards que eles vão fazer algum efeito quando você sacrifica. Então, por exemplo, aí, você tem a Commander Sphere, né, que é uma pedra de mana, você pode sacrificar pra comprar um card, né. Então, a carta aqui, enquanto ela tá em jogo, ela tem uma utilidade e, em algum momento que for mais conveniente, você pode sacrificar ela e comprar um card aí, você dá uma outra utilidade pra carta, né. E, é claro, nós estamos falando de um deck que vai conseguir conjurar coisas do cemitério, né. É como se o seu cemitério fosse a sua mão. Então, com o Odota na mesa, cara, você praticamente esquece do que você tem na mão, né. Você pode simplesmente se dar o luxo de guardar as cartas que tem na mão, né. Você não precisa jogar aquilo ali, você fica com aquilo ali, né. Geralmente, as respostas, as máscaras instantâneas, os feitiços, elas vão ficar na sua mão pra que você, né, consiga responder aí, já que a habilidade do Modota só te permite conjurar cards no seu turno, né. Então, você precisa ter card, você precisa ter resposta no turno dos seus oponentes. E o resto das cartas, cara, você joga tudo pro cemitério, não tem problema ser pro cemitério, porque depois volta, ok. É uma coisa que eu não falei nisso no vídeo. Esse deck, ele é um deck de controle, é, quase que um mid-range, certo. Então, é um deck que, primeiramente, o que você vai fazer é o seguinte, você vai procurar lotar o seu cemitério, você vai usar efeitos de dread, né, efeitos aí de alto mil, né, de milar o seu próprio gemório. E, descarte um tanto, mas tem algumas coisinhas também, justamente pra que você, né, com o cemitério lotado, você tem muito mais recursos ali disponíveis com o seu muldrop, certo? Então, você usa algumas pedras de mana com a Commander Sphere aí, é, pra acelerar a sua curva de mana. Além dessa carta, né, nós temos aqui outras cartas também, né, que são de praxe aí, o Simulato Solene, o Woody Oelvis, né, que tem efeito ETB, o Ancião Diabo e Maia, que quando morre você procura um terreno, né, do seu, do, cerrando, dá uma parça, você procura dois terrenos, aliás, né, e coloca na sua mão. Tem efeito aqui também de sacrificar e tal, que você pode jogar ele pro cemitério fácil. É o Tarja Snod, que é um motor de sacrifício, né, alguns efeitos, algumas criaturas aqui, elas vão ter habilidades quando morrem, então é bom você ter formas de você sacrificar essas criaturas também, o Tarja Snod é uma excelente carta de aceleração de mana aí nesse sentido. As outras peças aqui não tem muito o que falar, agora, essas duas cartas aqui, é, é muito interessante falar delas. Lyle's Eye Diamond e a Lotus Petal, porque eles são artefatos que geram mana e custam zero. Além disso, eles geram mana quando você sacrifica, você precisa estourar esse artefato, pra que ele faça, né, o seu efeito. Então, Lotus Petal, nesse deck da Mildrota, é quase como se fosse uma Mox, né, uma Mox, aquela aí, Santigónus, né, Mox Pérola, Mox Ruby e tal, é, é uma carta que joga muito, certo, no deck da Mildrota, porque você estoura ela, gera mana que você precisa, e você não precisa pagar mais nada pra jogar ela no seu subterno, você joga ela de graça, então, é, realmente é muito bom, essa outra carta aqui, cara, é melhor ainda, tipo, é absurdo essa carta aqui, né, eu joguei, papo de seis ou sete partidas com esse deck aqui, e todas as partidas que vieram essa carta, mana, foi devastadora, assim, é, o que que essa carta faz? Você sacrifica ela, descarta a sua mão, e você adiciona três manas, de qualquer cor, a sua reserva de mana, e olha, tem falta de custo zero, cara, tipo, é uma Black Lotus, no seu deck, Ela tem o drawback de fazer você descartar a mão, mas, cara, o que que é, o que que é você descartar a mão no deck de Muldrota, cara, que você pode jogar praticamente tudo no seu cemitério, então, é uma carta muito boa, essa carta, você consegue extrair muito o valor dela no deck de Muldrota, ok? Porém, é uma carta muito cara, ela tem um preço muito salgado, ela tá custando mais de cem reais, eu não vou presteçar o preço aqui agora, mas eu tenho certeza que ela custa mais de cem reais, é, mas é uma carta que joga muito no deck, tanto ela quanto a Lotus, ok? Então, as outras mox também que tem, tem agora essa mox aí de, é, moxambar, né, joga no deck também, né, porque, você jogar lá no cemitério, você vai ter que, vai estar com o Muldrota, na mesa, ela vai já, mano de uma compor, é, então, enfim, artefatos que geram mana de custo zero, são, peças muito legais desse deck, aqui nós temos algumas cartas de remoção, certo? E elas vão, vão ter a mesma característica dessas, dessas pedras de mana aqui, que você estoura pra fazer alguma coisa, né, por exemplo, aqui nós temos esse caustic caterpillar, né, é, é um bichinho de uma mana, um barra um, que você paga dois, sacrifica pra tirar um artefato em tratamento, ela tem custo baixo, você consegue jogar ela no seu cemitério, e ela é facilmente, reutilizável, e quando você tem o Muldrota na mesa, né, porque, pra você usar o efeito dela, você precisa jogar ela no seu cemitério, então, ela vai estar lá de novo e tal, ela vai poder usar de novo, né, o mesmo vale aqui pra, é, Etherspell Bomb, que vai devolver, é, criatura pra mão, Capsula do Executor, que destrói criatura que não seja preta, esse encantamento aí, né, destrói criatura também, o selo, é azul aí, que devolve, é, criatura pra mão também, Rampier X-Made, que vai servir pra você destruir, planinautas, né, o Sashmag Marauder, que é bom contra efeito, contra criaturas indestrutíveis, né, você vai sacrificar aí e tal, você pode usar ele aí, se você puder usar ele todo turno, vai ser um inferno, né, porque ninguém vai conseguir ter nada na mesa, é, selo, demorador de encantamento, ato pernicioso, que é uma remoção global, encantamento aí, que você também precisa estourar, né, pra fazer aí o, o masquete, temos aqui ali o Spell Bomb, que vai exilar, é, é, cartas do, no, no cemitério, e temos aqui o Shekmao, que é uma criatura, com evocar, ou seja, você pode jogar ela, pagando dois, se você fizer isso, você tem que sacrificar ela, logo em seguida, né, e quando ela tem jogado, tem uma criatura que você já preta, de artefato. Então, todas essas cartas que eu falei aqui, né, elas tem essa característica em comum, pra você usar ela, ela precisa ir pro cemitério, então, ela indo pro cemitério, ela estará novamente acessível, com a habilidade do Muldrota, e você vai poder jogar ela de novo, né, então, recursividade é a parada desse deck, né, é um deck que ele vai ter muita redundância, porque, uma carta, que você tem à sua disposição, você consegue usar ela, várias e várias vezes, se o Muldrota continuar na mesa, né, o próprio Muldrota, ele vai ser uma carta que, cara, vai estar no jogo sempre presente, porque, principalmente se você tiver a Command Beacon, né, é, e aí eu martelo de novo nesse assunto aqui, porque, o seu objetivo principal no início do jogo, é, lotar seu cemitério, e achar o Command Beacon, certo, porque o seu deck vai rodar muito, é, você vai ter muito acesso ao seu comandante, depois que você conseguir fazer isso, mas, enfim, essas remoções aqui, elas têm essa característica em comum, né, um detalhe que eu gostaria de, é, chamar a atenção aqui, né, repare aqui, que, por exemplo, Caughty Carter Piler, né, e o selo do Pimord, são duas cartas que têm a mesma função, certo, elas vão destruir artefato e encantamento, porém, uma é criatura, e outra é encantamento, né, então, vamos lá, selo, é, off removal, né, a carta aqui é da Bounce, e é um encantamento, e para a mesma coisa, eu tenho também aqui, a mais bomba de época, certo, então, um encantamento e outro artefato, então, eu tenho aqui, cartas que vão fazer a mesma coisa, só que pertence a tipos diferentes, ok, isso, eu procurei fazer de forma proposital, porque, justamente, a modulada, ela só permite que você conjure um tipo de cada card por turno, né, então, se por acaso, em algum dos meus turnos, eu precisar destruir dois artefatos, ou duas criaturas, eu posso fazer isso, através de cards diferentes, de, né, encantamentos e criaturas e tal, né, então, eu consigo fazer, é, eu consigo gerar essa redundância no meu jogo, aí, caso eu necessite, ok, isso foi uma necessidade que eu, é, que eu senti, quando eu montei as primeiras, eu joguei as primeiras partidas com o deck, e outra coisa que você pode reparar também, é que todas elas têm um custo muito baixo, né, então, é, tudo custo dois pra baixo, são cartas que eu consigo fazer facilmente no meu cemitério, sem gastar muito recurso, ok, é isso que a gente pode falar sobre as remoções aí do deck, o resto é, o que você puder arranjar aí mesmo, você põe aqui Rift, tem o Acid Slimming aqui também, né, Taxi Belange, e por aí vai, né, aqui nós temos as cartas de compra, o pacote de compra desse deck, ele é muito específico, geralmente, cartas de compra são cartas que fazem um QA, você olha a X no topo, e bota que não sei quantas na mão, ou então, a carta manda você comprar a carta, simples assim, né, aqui nós vamos usar tão bem como efeitos de compra, essas cartas que, jogam, é, coisas do, topo do de moda para o cemitério, como por exemplo, o Taigan, né, Taigan que tem um efeito aí, que ele faz você pular a sua fase de compra, e a sua manutenção, você olha três cartas do topo, coloca uma na mão, e outras duas no seu cemitério, né, no final das contas, você vai estar comprando três cartas, né, entre aspas, porque, as cartas do seu cemitério, você também pode usar, né, como se o seu cemitério fosse a sua mão, já falei isso aqui no início do vídeo, então, Taigan é uma carta que joga muito no deck, ainda tem um efeito aí, secundário de remoção, que também é bem útil, fato ou ficção, você olha cinco do topo, o oponente separa duas pilhas, você escolhe uma pilha, coloca na mão, e a sua é para o cemitério, o que vai para o cemitério, para você ainda é acessível, é como se estivesse na sua mão, então, basicamente, é uma instantânea de custo quatro, que você compra cinco cartas, né, e aí, a gente tem vários outros efeitos aqui, né, de, de, de alto mil, né, por exemplo, a gente tem o Golgai Gravitol, e a Life from the Loa, certo, que são cartas com dread, o que é dread, é um efeito de substituição, que funciona enquanto essa carta estiver no cemitério, certo, então, se você fosse comprar um card, ao invés de você comprar essa carta do seu demório, você tomba alguma quantidade de cartas, no caso do Life from the Loa, é três, né, porque ela tem dread e três, então, você tomba três cartas do seu demório, e devolve aquela carta com dread, né, no caso do Life from the Loa, para a sua mão, né, Life from the Loa é três, e o Golgai Gravitol é seis, então, basicamente, ao invés de você, comprar uma carta, você vai fazer o dread, e você vai, né, entre aspas, comprando todas aquelas cartas, porque, o que está no seu cemitério, você também pode usar, então, o dread é muito legal, nesse deck, né, é uma das formas aí, de você, lotar o seu cemitério, e você consegue fazer isso muito rápido, certo, de tal forma que, sei lá, dependendo do jogo, se alguém der uma remoção no seu cemitério, né, exilar todas as cartas no cemitério, você ainda consegue jogar, depois, né, você consegue recobrar, o seu gás muito rápido, por conta dessas cartas aí, certo, até porque elas também ficam saindo do cemitério, e não passam a mão direto, então, você tem como recorrer, é, facilmente, essas cartas, ok, detalhe importante, nesse deck, ele é um deck, que ele é baseado em cemitério, mas, ele não, vai sofrer tanto, com remoções de cemitério, né, isso é uma coisa muito importante, como eu fiz um deck, que é mais controle, não é um deck de combo, né, eu, justamente, estava tendo essa preocupação, né, tipo, sei lá, se eu fizesse um deck combo, e botasse várias peças, que são imprescindíveis, para o que o deck ganhe, e essas peças fossem exiladas, do meu cemitério, como é que eu ia fazer, né, então, é importante você pensar nisso, quando você for montar seu deck, ok, eu prefiro montar um deck mais mid-range, ou um deck controle mesmo, porque, você, consegue, sofrer menos, com esse tipo de hate, ok, então, esse deck aqui, trabalha para o cemitério, mas, se você levar o Run-Burro do cemitério, você não vai perder tanto assim, temos outras cartinhas aqui, de compra, né, já falei sobre o Dredge, tem aqui o Sultai Ascendance, que, é, vai ter um efeito parecido, aí, com o Taigan, né, o Left Handelor, é uma carta muito interessante, porque, voltando a falar dela, ela devolve também, cartas de terreno, seu cemitério, então, se você não tiver, com o Mudrota, né, ele é uma carta, que serve muito bem, como, uma forma de você, consertar sua curva, né, e às vezes, até achar terrenos, que, é, sejam muito importantes, para sua estratégia, como, por exemplo, aí, né, como a de Bicon, né, que, como já falei, é uma das cartas, que você vai correr atrás, logo no início do jogo, também serve aí, para você lotar no cemitério, é uma carta muito funcional, né, o Hogarie Devil Troll, eu já fiz ele, bastante grande, ele já subiu como condição de vitória, né, porque esse deck aqui, né, ele vai trabalhar, basicamente, controlando o jogo, e depois de ser os bichões, para você conseguir matar, através do dano, né, e, basicamente é isso, pensa, se atirar aqui, o Aquizer também, e tal, é, ah, duas cartas muito interessantes, que jogam muito no deck, né, a gente tem aqui, o Mudrifter, né, que tem Evocar, você pode pagar três, fazer ele comprar duas cartas, e tal, tem essas duas cartas aqui, que são muito interessantes, né, os segredos do, é, Secrets of the Dead, né, que é um encantamento, que, toda vez que você castra a mágica, no seu cemitério, você compra um card, e, o River Keep, que é o P, né, que, toda vez que outra permanente entra em jogo, do seu cemitério, você compra um card, e, toda vez que a mágica for jogada no seu cemitério também, você compra um card, enfim, toda vez que você jogar alguma coisa no seu cemitério, você vai comprar cartas, eu falei agora há pouco, que as cartas que você compra, não são tão importantes, porém, é, em alguns momentos do jogo, né, é interessante que você tenha cartas na mão, como eu já falei, as mágicas tentando as enfeitiças, você não consegue jogar do seu cemitério, então você precisa ter elas na sua mão, pra você conseguir fazer alguma coisa com elas, né, e ter respostas, né, é, apesar da maioria das respostas do deck vêm, quanto dessas mágicas aí, dessas cartinhas aí, que você estoura, né, mas, é, é legal ter uma 5x na mão, por exemplo, então, efeitos de compra vão te ajudar a achar essas cartas, ok, e colocá-las na sua mão, e outros casos aí, né, se alguém, sei lá, remover o Modrota, ou exilar o seu cemitério, você ainda tem cartas na mão, é bom pra você conseguir recobrar o seu jogo, né, então, não é tão importante quanto tem nos decks mais comuns, mas ainda é importante você ter cartas na sua mão, aí, pra jogar com o Modrota, ok, aqui nós temos algumas cartas de tutores, certo, Copy Rotation vai pegar terreno, né, basicamente vai pegar Stupy Mine, ou Cama de Bico, se ele se tutou em forma de criatura, né, muito bom, enfim, é um tutor, tem o que fala, tá, tá falando, é um tombe, é uma carta interessante, porque, é, é uma carta, quando você abre ela, no Early Gaming, você já consegue, por exemplo, puxar o Life on the Loan, né, uma carta aí, que vai te ajudar a lotar o seu cemitério, ou então, se você já tiver formas aí, de reabrir coisas do seu cemitério, como, por exemplo, o próprio Moldota, você consegue puxar uma outra peça importante, como a Comand Bico, né, então, a carta é, é um tutorzinho bem legal, de um mana, e é instantânea, tá, então, é muito bom, Bola de Alive, mesma coisa, mas, a criatura vai colocar no cemitério, né, geralmente, eu vou pegar uma criatura com dread, ou com o Breda de Kurevitol, é, o River Kelp também, eu pego com esse bicho, e alguma condição de vitória, né, talvez um Hazakef, ou, é, um Grave Titan, tá lá, um bichão aí, é, Demonic Tutor, o tutorzinho básico, o Buffy Pod, né, que é, no mesmo caso aí, da sua, da sua imensa mais apta, né, eu ainda prefiro o Buffy Pod, do que a sua imensa mais apta, porque, né, porque o Buffy Pod coloca a criatura no jogo, tá, e é uma carta bem mais barata, né, o Buffy Pod tá custando aí, um papo de, não sei, uns 15 reais, sei lá, né, acho que vale muito mais a pena você colocar um Buffy Pod, do que uma sobrevivência mais apta, né, opinião minha, né, você pode pensar diferente, mas, tudo bem, e foi deixou o mapa que vai pegar, é, terreno, certo, e artefato aí, você pode reavir do cemitério, e tudo mais, né, é, preferível usar, é, permanentes que tutoram, né, como por exemplo aqui, a Cidice, a mapa da expedição, o Buffy Pod, né, essas cartas aqui, elas são mais, eu aconselho mais que você usa, né, basicamente porque você consegue também reaver com a Mudron, aqui nós temos algumas cartas de recursão, o Wood Shaper, cara, esse bicho é uma máquina no deck, uma máquina, 4 manas, 3-3, toda vez que ele ataca, você pila 3 cartas do topo do seu Grimony, né, coloca no cemitério aí, e quando ele morre, olha só que tela, quando ele morre, você coloca todos os cartas de terreno do seu cemitério no jogo virados, cara, isso é muito, muito forte, cara, é sério, você rampa muito, cara, porque você imagina, você com o Golgari de Gravitol, porra, dando dread, a doina da com o pau, todo mundo com vocês cartas no seu cemitério, e cara, é, facilmente você consegue puxar, sei lá, 8 lends com esse bicho, cara, se tu pegar 3 já tá bom pra caramba, entendeu, e detalhe, ele vai pro cemitério, você pode devolver com o Modrota, e sacrificar de novo, e ficar pegando terreno toda hora, cara, é muito bom, é um bicho que, cara, é outra carta que tem que ter, além do comando de vítima, esse bicho também tem que ter, né, o seu 10. Dependendo da situação, se você não tiver um, um, uma deda da Marga, né, que é uma carta cara, você consegue até, se virar com esse bicho aí, né, ao invés de usar a deda da Marga, então, é muito bom mesmo, vale a pena. Realmente 10, que é um encantamento, que vai reanimar o bicho aí, né, basicamente eu vou usar ele pra pegar as condições de vitória do deck, né, porque a gente já vai entrar aqui no próximo pacote aí, que são as criaturas mais pesadas, que pra eu jogar, eu preciso, né, às vezes gastar muito mana, geralmente se eu fizer essas criaturas no braço, eu não vou ter mana pra fazer outras coisas, né, outras, conjurar outras paradas no cemitério, é mais fácil usar o Animate Dead, pagar dois, né, usar o Animate Dead aí pra pegar, por exemplo, aqui, né, vou entrar logo no pacote aqui das remoções, das condições de vitória, com o Grave Titan, que é um bicho 6-6 Death Proach aí que toda vez que ataca bota duas fichas, né, carta que vai te ajudar a criar outro corpo aí, é, Mazirek, é um bicho bem legal, né, ele vai poupar a sua mesa, né, e ele tem uma seleção muito legal com cartas com persistir, né, como é o caso aqui do Rival Scalp e da Galia Lenda Archmage, né, que a gente também tem aqui no baralho, então, é um bicho bem interessante e vale muito a pena usar. Hazakef, que é uma das principais condições de vitória, é um bicho 8-8, que voa e atropela, né, só por isso já, ele tem um clock bem alto, né, você consegue dar bastante dano com ele aí, geralmente você vence batendo com ele, né, e ele tem uma habilidade funcional demais também, né, você paga dois de vida, sacrifica outro até tu e tu tola uma carta, olha só que maravilha, né, você tem aqui um efeito de sacrifício, que vai te ajudar a trigar outras habilidades aqui nas nossas cartas, e vai encher seu cemitério, enfim, é só sucesso, só amor, e, pô, esse bicho aí joga muito de deck, enfim, vale muito a pena usar. Cid-se, que é uma carta que, ela não é uma bomba, mas ela vai gerar muitas fichas nesse deck, né, e ela também vai ajudar você a lotar seu cemitério, então é uma carta de bastante valor que vale a pena usar, também, ok? As fichas que ela coloca, logicamente você vai usar, pra botar pressão na mesa aí, quando você já tiver com a mesa controlada, galera. Monstros de Drogue, que é um monstro, né, é um bicho, literalmente, né, bicho 6-6 aí, Death Toach, ele tem um drawbackzinho, que, cara, é significante desse deck, você sacrificar o terreno por turno, é uma coisa que, realmente não vai fazer tanta diferença pra você, até porque você pode jogar os terrenos do cemitério, e se você tiver o World Shaper aqui, então, mano, isso não vai fazer diferença nenhuma, né, aliás, pode até ser que te ajude, mas o Monstros de Drogue, cara, te permite jogar o terreno adicional por turno, isso é importante, né, porque isso vai fazer você rampar, enfim, quando você joga terreno, quando terreno vai colocar no cemitério, você compra carta, a gente tem uma porrada de terreno aqui, que você tem que sacrificar, né, como por exemplo, a Copa de Beacon, o Home Wipes, pode ser, 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 tem muita coisa aí, que vai te ajudar a trigar aí, com efeito do Monstros de Drogue, fazer você comprar carta, né, da mesma forma, a gente tem aqui, a Titânia, né, de Elemental, né, então, você consegue fazer várias fichas aí, com ela também, dependendo de como tiver a sua mesa aí, enfim, ficha pra caramba, e bate pra cacete, e nós temos aqui, a esperança de Girapur, que cara, é uma piada de mau gosto, né, cara, porra, é um bicho de uma mana aí, boa, que, quando dá dança, pode sacrificar ele, e impedir o cara de jogar mágicas, com vocês, o McRaturno, cara, é, é muito engraçado, quando você consegue encaixar isso aí, cara, porque, mano, o cara simplesmente não joga mais, né, tu bate sacrificar ele, faz ele depois, né, com o Voodoo, então, a carta aqui, dependendo, né, de como tiver a sua mesa, você consegue impedir o cara de jogar completamente, né, aqui nós temos algumas, o último pacote aqui, algumas cartas de, de proteção, né, de defesa, né, as cartas mais defensivas aí, seria Storm Tamer, que, vai proteger, algum, alguma carta sua de remoção, geralmente, seu comandante, é uma das condições de vitória que a gente tem, né, uma das bombas que a gente tem, pode frog, que sacrifica pra, prevenir todo o dano que seria causado, este turno, cara, esse bicho é outra coisa, quanto que os caras, não conseguem remover esse seu cemitério, se você tiver com modrota, né, ninguém te dá dano, então, é, bem legal, temos aqui a constante mistis, que é uma instantânea, que também é uma fog, né, você vai prevenir o dano, e ela tem buyback, você sacrifica o terreno, então, basicamente, é uma carta que você também nunca vai deixar de usar, quando você tiver terreno pra sacrificar aí, né, se tiver valendo a pena fazer isso, claro, silver saint keeper, carta bem, bastante conhecida aí, sacrifica o terreno, é uma fiaturada pra ganhar, é, 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 outra forma de você, é, é, reaproveitar os terrenos, você tem excesso, né, é uma carta aí, humana sink, virar em spotlight, que é uma carta que vai ter dupla função aí, você pode usar ela pra tirar a proteção das criaturas de seus oponentes, mas ela também tá aqui, porque você pode pagar 3 sacrificar ela, e dar hexproof, e imbloqueável, para todas as suas criaturas até o final do turno, então, é uma carta que também vai proteger a sua mesa, de remoções indesejadas, ok, e por último, temos aqui a ganha lenda, arquimage, que é uma carta fantástica, pra você pagar 1, sacrifica, e você não acha que não seja de criatura, isso vai, principalmente, proteger a sua estratégia, depois que você tiver a mesa controlada, né, e impedir remoções globais aí, que poderiam acabar com o seu jogo, ok, ou pelo menos te atrasar bastante, né, é a carta que tem que assistir, então ela vai voltar, enfim, essa carta é outro inferno aí, na vida dos seus oponentes, todas essas cartinhas aqui, elas são, ok, é, a ganha lenda, mesmo que também é uma carta muito cara, né, e, nesse caso dela aí, é difícil de você colocar outra coisa no lugar, mas tem, certo, no, esse é o deck, né, da, da, da modrota, que eu testei, é, eu montei uma lista alternativa também, que é mais budget, ok, e, eu não cheguei a testar, mas eu já pensei em algumas cartas pra colocar no lugar das mais caras, né, então, por exemplo, aqui, Lotus Petal, não tem, é, não é uma carta tão cara, então dá pra ficar, mas o, 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 é, 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 se você não puder usar, mano, usa uma, uma mox, né, um bar, deixa, não é uma carta barata também, mas pelo menos não custa mais de cem reais, né, é, mesmo por enquanto, né, não sei se vai ficar cara, acho que não, não sei, não posso dizer, porque, suspeito a falar sobre cartas que poderiam jogar em outros formatos, certo? aqui no lugar do Life on the Law, que é uma carta que é bem cara, custa 80 reais, coloquei esse encantamento aí, corpo, sismo, na manutenção você elimina uma carta, né, você pode fazer isso, no belês, você pode pagar três e estourar, e devolver um terreno, ou uma criatura, e até um terreno e até uma criatura, né, seu cemitério para sua mão. não é nem de perto uma carta que vá ter a mesma qualidade, né, do que um Life on the Law, mas, caso você não possa ter um, né, você pode botar essa aí no lugar. Temos também aqui no lugar, alguns tutores caros, né, que a gente tem como, por exemplo, é o tutor demoníaco, sobrevencido mais rápido, o tombe, você pode usar alguma dessas cartas aqui, né, você tem a Jara de Zorda, que é você procurar duas criaturas, bota uma na mão lá no cemitério, e essa carta aqui é muito legal, que saiu agora em Dominar, né, você procura duas cards, coloca uma na mão lá no cemitério. Bem bacana aí, e eu acho que vale a pena usar. E no lugar da Glenha Lenda, você pode usar aqui, por exemplo, o Numbroche, né, que é um artefato, ele custa quatro manas também, você paga dois vidas, descarta a sua mão, e anula a habilidade, a mágica alta não seja de gatura. Novamente, não é tão bom quanto a Glenha Lenda, mas é um artefato, então você pode recorrer com o Vudorota, também custa quatro, e também vai anular a mágica, que não é de criatura. E também aqui, a réplica de mago, que é uma tentativa bem fraquinha, de tentar replicar um efeito de Magalha Lenda, mas é uma carta válida também, que você pode tentar usar. Ok? Então é isso, gente, esse é o deck de Muldrota, que eu trago para vocês aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e, logicamente, se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque o Jamply, a gente fala muito sobre o Commander aqui, certo? Tem uns podcasts rolando todo sábado também, sempre falando sobre alguma ação pertinente à comunidade do Commander, e médico casual em geral. O link do nosso padrinho vai estar aqui embaixo na descrição, convido você também a ir lá conhecer. E se você tiver alguma sugestão de comandante, certo? Da coleção de nominária, que você quer ver no próximo deck deck aí, deixa aqui nos comentários que eu leio tudo, tá? Eu estou juntando aí dados aí para decidir, eu estou usando os comentários de vocês, a sugestão de vocês para decidir aí quais decks eu trago aqui no canal, né? Obviamente a coleção tem trocentos comandantes e não dá para falar de todos, então eu tenho que fazer uma teagem aí e a sua opinião conta muito para isso, ok? Então é isso, até a próxima e valeu!